3, 2, 1, olhos abertos? What's up everybody? How are you doing today? I have here with me my friend... Well, eu conheci ele agora, Alberto... Fala o teu sobrenome, que eu sempre... Delizola! Delizola, exatamente. Ele é um hipnólogo brasileiro, detentor de dois recordes latino-americanos também de... Memorização! Memorização, tem que lembrar, hein? É, tem que lembrar disso, porque memorização, você sabe que é muito importante pra você aprender qualquer coisa e também inglês, né? Óbvio, com certeza. Esse cara aqui é autor de três bestsellers. Aprende a falar essa palavra, hein? Bestsellers. Um deles é esse aqui, que vocês vão poder, talvez, ganhar num sorteio no final. Vou dizer o que você tem que fazer pra ganhar esse livro muito bom, que é... Quer explicar um pouco mais sobre o Mentes Geniais. Ele vai dar aqui também duas dicas feras de memorização do livro Mentes Geniais. Olha, na verdade, pra você aprender um idioma, é importante entender como a memória funciona. E esse é um livro que é muito amplo, porque ele ensina desde técnicas básicas de memorização, técnicas para estudantes, tem técnicas pra anotações, como fazer boas anotações para aprender, e até mesmo técnicas para quem quer participar de campeonato de memória. Então, se você quiser participar de campeonato de memória e bater meus recordes, você também está muito convidado. É só aprender as técnicas do livro. E tem algumas técnicas, alguns princípios básicos que podem ser ensinados e aprendidos para quem quer melhorar no inglês. Começando... Duas dicas importantes. A primeira dica é... O maior inimigo da aprendizagem do idioma se chama transitoriedade. Se você pega, cara, todo mundo do Brasil estuda inglês. É verdade. Todo mundo estuda. Agora, ao contrário de vários países da Europa, em que você vai numa padaria, e mesmo que o idioma não seja oficial inglês, as pessoas conversam em inglês, No Brasil, a gente tem milhares de pessoas que estudam inglês e não aprendem. Mas, na verdade, elas não aprendem não por causa de uma deficiência em ensinar o inglês, mas uma deficiência do sistema educacional. Aqui, as pessoas estudam para aprender para uma prova. Então, a pessoa, quando estuda inglês no colégio, ela estuda tudo aquilo de uma forma separada para fazer uma prova. Ela não está preocupada em realmente adquirir aquele conhecimento, manter aquele conhecimento. E a transitoriedade é muito responsável por isso. Você deve perceber que, antigamente, os cursos de inglês duravam 10 anos. Tinha curso de inglês 15 anos. O cara queria aprender inglês. Ah, vai ter que separar um tempo aí. Não tinha curso. Igual o do Paulo. Você usa o nome pseudomeu ou é Paulo mesmo? É, Paulo. O Paulo tem Batman, nada disso não. Não, Paulo Wiener. Todas as pessoas me encontram na voz e falam, Oi, Paulo Wiener. E aí, Wiener? E aí? Tipo, super-herói. Tipo, eu acho super legal o Paulo Wiener. Antigamente, as pessoas tinham expectativa de que teriam gastar 15 anos para aprender inglês. 10 anos para aprender inglês. Mas tinha uma coisa engraçada. Por que existiam adolescentes que, em pouquíssimo tempo, aprendiam inglês para jogar videogame? Para jogar, às vezes, um RPG? Porque, quando lançaram o Harry Potter, tanta gente aprendeu inglês para poder ler o Harry Potter. Aí você percebe que o grande problema era a chamada transitoriedade. Qual o problema da transitoriedade? Se você tem uma aula de inglês, por exemplo, e passa 24 horas, e você nem dá uma olhada nessa aula, essa aula vai para o ralo. Você perde até 80% do que é estudado em 24 horas. 80%? Ou chega de 60% a 80%. Por isso que os cursos demoravam tanto tempo. Porque eles já contavam com a transitoriedade. Então, o cara ficava um semestre só repetindo as mesmas coisas. Que tinha visto antes. Que tinha visto para ver se aqueles alunos acabavam aprendendo. Então, os cursos demoravam décadas por causa disso. Agora, atualmente, as pessoas já perceberam a importância de trabalhar com essa transitoriedade. Então, se a pessoa pode estar no melhor curso de inglês, pode estar lá estudando com você no seu curso VIP. Tem um curso VIP que eu estou sabendo. Tem curso VIP que eu estou sabendo. Você pode estar aí no curso VIP. Like a bozaço. Super like a boza, aprendendo pra caramba. Se essa pessoa não se dedicar todos os dias para a aprendizagem, ela vai esquecer. Eu vejo muito estudante preocupado com o que ele vai aprender de novo no outro idioma. Mas ela tem que estar mais preocupada em manter o que foi aprendido. Sim, exatamente. As pessoas sempre querem uma coisa a mais. Vou assistir mais um vídeo. Mais um, mais um, mais um. Quando está aprendendo, não está retendo nada. Inclusive, no meu curso online, uma coisa interessante é que as pessoas assistem os meus vídeos, até mesmo no YouTube, como se fosse Netflix. Sim. Tipo, deixa lá ligado e deixa rolando como se estivesse assistindo a sua série favorita. E isso não vai levar à absorção. Então, a primeira dica é, se você quer aprender um outro idioma, o inglês, por exemplo, olhe e verifique o que você sabe muito bem, o que você sabe mais ou menos e o que você não sabe. Você tem que focar a sua aprendizagem naquilo que você sabe mais ou menos e transformar aquilo em algo que você sabe muito bem. Uma forma de fazer isso é você dividir o assunto em três caixas. A, B e C. E faz fichazinhas envolvendo cada assunto. Se aquele assunto que você acabou de fazer essa ficha, você sabe com certeza e jamais erra, coloca no A. Se é uma coisa que não faz nem ideia, deixa no C. E aquilo que você às vezes erra e às vezes acerta, você deixa no B. Aí, o que acontece? As pessoas, frequentemente, elas focam a aprendizagem só no C, do que elas não fazem ideia. E esse C, em 24 horas, ela sempre vai esquecer. Então, ela vai esquecer esse sempre, vai esquecer, esquecer. Ela não percebe que ela tem que se preocupar em manter o A, que é o que ela sabe com certeza, e pegar aos poucos o que está no B e ir passando para o A. E fazer a manutenção do conhecimento. Então, se você divide o seu conhecimento nessas caixinhas, A, B e C, pode, inclusive, pegar suas aulas do YouTube. Você pode pegar essas aulas que tem no canal do Paulo e categorizar quais são as aulas do nível A, quais são os de nível B. Você pode criar uma playlist no YouTube. A, sei muito, B, sei mais ou menos, e C, não sei nada. E você vai criando a sua própria playlist. Só para a galera saber, você pode nomear essa playlist se você quiser, daí fica dentro do seu canal, o vídeo continua lá no meu canal, mas a playlist fica dentro do canal da pessoa, e ela pode colocar lá, não sei nada, o nome da playlist, não importa. Pode ser. Você vai começar a gerar uma playlist, e você nessa playlist pode... Ah, agora eu já sei muito bem isso. Vou passar. Ah, modal verb. Eu não sei modal verb. Ah, então isso aqui, eu não sei nada, vou pegar depois, senão vai acumular muita matéria. Exatamente. E você vai usando essas playlists como se fossem essas caixinhas, sabe? E embaixo do vídeo, ele tem ali, tu clica, abre uma caixinha, tu pode tirar de uma playlist e botar na outra. E não precisa nem mexer no vídeo do seu canal, porque aliás tem gente que acha que a gente vai ficar lisonjeado. Ô, Roberto, você vai ficar feliz, eu peguei todos os seus vídeos do seu canal e coloquei no meu canal. É, lindo. Ah, que ótimo. Meravilha, você acabou de destruir o meu canal. É, obrigado, tá certinho, é isso mesmo. Não, não faça isso. Simplesmente, crie essas playlists A, B e C, e você vai conseguir categorizar a informação melhor. Galera, essa dica foi matadora, que eu nunca tinha imaginado. Eu já falava pra galera, falei playlist e tal, mas não exatamente dessa forma, e depois poder substituir de uma playlist pra outra e tal, e ficou organizadinho lá, você não precisa nem sair do YouTube, nem fazer... Quando ele começou a falar em ficha mesmo, eu fiquei imaginando pegar um cartãozinho e escrever, que era, provavelmente, isso aí veio... Sim, a ideia vem dos cartõezinhos. Mas já que você já tá no YouTube mesmo... Sim, não precisa nem... Já escreveu, e você vai categorizando essas playlists e você consegue, de certa forma, personalizar o seu material. Sim. Então, na verdade, um grande problema que eu vejo, hoje as pessoas têm tanto acesso ao material, e a pessoa fica perdida sem saber por onde ela começa. Se ela começar a categorizar a informação, vai ser muito mais fácil pra você aprender. Então, hoje é a primeira dica. Agora, a segunda dica... Se for melhor que essa aí, eu vou cobrar por esse vídeo. A segunda dica é... Evite a multitarefa. A gente acha que fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma coisa positiva. Mas, em geral, fazer várias coisas ao mesmo tempo é um péssimo negócio. Você, agora que você é o gel hipnólogo, você sabe hipnotizar? Cuidado, hein? Os risos vão aumentar. Os risos vão aumentar, porque ele vai hipnotizar todos vocês mais do que ele já hipnotiza normalmente. O que acontece é o seguinte. A gente, na hipnose, sabe muito claramente que a nossa mente consciente, a atenção, só consegue fazer poucas coisas ao mesmo tempo. Então, você talvez já tenha tido aquela experiência de estar lendo um livro, e vai perceber que passou 10 páginas e não aprendeu nada. E, simplesmente, acontece isso por quê? Porque a mente consciente está preocupada com outras coisas. Então, a mente inconsciente que está lendo. E a aprendizagem subliminar é uma coisa que não existe. Aprender, você tem que se colocar como agente. aqui, agora, eu quero fazer a mudança e eu vou fazer a mudança. Inclusive, o fato, as pessoas vão no meu canal frequentemente aprender hipnose, aprender memorização, e elas vão no seu canal aprender inglês. Pessoas que acham que o fato de... Ah, está tudo lá. Algum dia eu vou lá e estudo isso. Pode demorar décadas e você jamais vai ter qualquer desenvolvimento, qualquer aprendizagem. E fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma mania que a gente tem. E o fato do nosso público aprender no YouTube é um problema. Sim, porque já está com 500 abas abertas. 500 abas abertas. Então, lembre-se, se você está, por exemplo, assistindo um vídeo de inglês no YouTube, você tem que estar numa vibe diferente de alguém que está assistindo um vídeo de entretenimento. Sim. Você tem que estar em um ambiente de estudo, com um caderno para anotar. E uma coisa importante, anotar a mão é essencial. Se você, por exemplo, escreve A com a sua mão ou escreve B, para o seu cérebro, isso é totalmente diferente. Tem pesquisa? Tem pesquisa sobre isso. Se você aperta o A ou aperta o B, o seu cérebro não faz diferença. É um clique. É um clique. A gente precisa escrever. Talvez o Paulo já tenha tido aquela experiência de anotar o recado para alguém e por ter anotado, não precisar de olhar para poder dar o recado. Porque só o exercício de escrever já potencializa a sua memória. Então, quando você vai aprender inglês nos vídeos do Paulo, lembre que você tem que estar se colocando num posicionamento de alguém que está estudando. a vibe tem que ser diferente. Você não pode estar naquela vibe e estou vendo Netflix. A aprendizagem não pode ser passiva. Então, desliga notificações de celular. Quanto menos informação o seu ambiente tiver, mais fácil vai ser a sua aprendizagem. Cara, com essas duas dicas aí, acho que dá para aprender qualquer idioma. Não, mas realmente é essencial. Na verdade, essa é a base para a aprendizagem de qualquer coisa. É organizar o material bem, qualificar esse material, o que você sabe, o que você não sabe. E, finalmente, evitar multitarefa e fazer apenas uma coisa. Agora, se quiser aprender hipnose, só no canal Super Memória. Duas dicas muito legais que vocês acabaram de receber aqui e eu nem sabia quais eram as dicas. Ele disse que ia escolher duas. Então, como eu falei, vocês podem ganhar esse livro, que é um livro que está cheio de dicas. Para vocês fazerem isso, obviamente, vocês têm que estar inscritos no canal do Alberto. Como é o nome do teu canal mesmo para eles acharem? Olha, o nome do meu canal... Vai estar o link aqui embaixo, de qualquer forma, aqui, aqui em cima. No YouTube, é youtube.com.br. Super Memória. Beleza. Mas o que aconteceu? Sabe quando as pessoas te cumprimentavam falando winner? Sim. As pessoas me chamavam na rua de Super Memória e nunca sabiam o meu nome. Então, ninguém sabia que meu nome chamava Alberto. Então, eu renomeei meu canal para Alberto Delizua. Mas vai estar aqui, o link na descrição, vai estar aqui em cima. Então, lembra, para você participar do sorteio, você tem que estar inscrito no canal dele, tem que estar inscrito no meu canal e aqui embaixo, você tem que comentar quero participar. E, depois de comentar quero participar, é óbvio que eu tenho que achar vocês para conferir que vocês estão inscritos no canal dele, estão inscritos no meu e para que eu possa me comunicar com vocês para quem ganhar eu enviar esse livro aqui sem nenhum custo para a casa da pessoa. Eu queria esse livro aqui. Agora que só tem esse aqui, eu vou ter que comprar e entregar o meu para vocês. É bom que você ajudou as contas da distância. É, é melhor. Então, galera, eu vou deixar um link aqui para um formulário, é bem simples, vai ser só o nome, e-mail e o telefone lá e eu só vou entrar em contato com vocês em relação ao livro, nada mais, não vai receber propaganda nem nada disso. Ok? Então, lembra, para ganhar esse livro aqui, para participar do sorteio, vocês vão se inscrever no meu canal, no dele e deixar um comentário aqui embaixo dizendo quero participar e clicar no link que está aqui na descrição e enviar os seus dados para que a gente possa entrar em contato caso você seja o ganhador. Quero agradecer muito por vocês terem assistido esse vídeo, quero agradecer a presença do Alberto aqui, my friends. Valeu demais. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir e, como é usual, meus amigos, eu vou te ver na próxima vez. Ness.